Música Nesse país, vocês sabem que o momento que a gente vive é um dos mais difíceis da nossa geração. Nós estamos enfrentando a fome, nós estamos enfrentando o desemprego, nós estamos enfrentando o subemprego. Música 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 Patriota de verdade defende a educação, patriota de verdade defende a Unicamp, patriota de verdade defende emprego. A juventude negra e indígena dentro da sala de aula acessando. Música Música Do povo brasileiro, Lula guerreiro. Do povo brasileiro. Música 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 Música